Tenho 1,67m de altura, tenho 52kg e gosto de andar de bicicleta, fazer caminhada, gosto de uma boa conversa, gosto de viajar, gosto de trabalhar e estou à procura de um grande amor, que eu venha somar na vida dessa pessoa e ela na minha. Que o Senhor Jesus nos abençoe e qualquer dúvida, procura o Edson que ele sabe informar melhor. Obrigada, beijão. Mais informações acesse www.anjomeu.com.br